Depois da derrota para a equipe do Barras, a diretoria do Piauí resolveu ter uma longa conversa com os seus jogadores. O tema principal foi para que os jogadores tenham mais atitude e principalmente mais compromisso com a equipe Rubranil. O jogo contra Barras, nós tivemos uma expulsão infantil de um atleta nosso e isso aí complicou todo o jogo. Também foi isso que nós falamos, justamente que você pegar um cartão amarelo ou uma expulsão infantil que prejudica todo o grupo, nós não queremos isso. Então vamos chamar isso para conversar com os nossos atletas para que não aconteça mais, porque prejudica todo o trabalho. Para os jogadores, a derrota para a equipe do Barras já faz parte do passado. O momento agora é encarar a equipe do River no jogo de amanhã, o clássico local que acontece no Lindolfo Monteiro. Se depender dos jogadores, a vitória vem amanhã. Trabalhar firme e forte no decorrer da semana com o professor Pavão para atuar bem no jogo de amanhã contra o River. Esqueci esse jogo que já passou, infelizmente não fomos bem contra o Barras. Agora é esquecer esse jogo e pensar agora no River. Sabemos que o River é um time muito bom, temos que respeitar, mas dentro de campo é outra história. É 11 contra 11, nós temos que dar o máximo, o Piauí tem que dar tudo de si para que nós possamos conseguir essa vitória diante do River. O Piauí Esporte Clube já realizou cinco jogos pelo Campeonato Piauiense, sendo duas vitórias, duas derrotas e apenas um empate. Ocupa hoje a terceira posição com sete pontos. Tem como próximo adversário a equipe do River, que é o segundo colocado. A comissão técnica do time Rupranil espera a atitude da sua equipe. Então nós temos que estar sempre preparados para a superação. Então não é questão do erro, é se superar, ser capaz de momentos difíceis dentro de campo. O jogador tem maturidade e os jogadores que vieram é para isso. São jogadores maduros, preparados para a competição e para finais. E eles conseguirem sair da diversidade e traduzir em resultado, toda dificuldade. Além de pedir atitude aos jogadores, o técnico Paulo Moroni também espera por um jogo difícil. Aliás, não só o treinador, mas os jogadores sabem que jogar contra o River vai ser um jogo como se fosse uma decisão.